Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem. Estamos prontos aqui para o nosso trabalho. Mais um Esclarecimentos Oportunos, que já ultrapassa o número de 270, talvez, ou ainda não chegou. Isso. Mas, e sempre com muita alegria estar aqui ao seu lado, porque o resultado do nosso programa está na razão direta do interesse das pessoas. E o interesse tem sido muito grande, dado o volume de correspondência que temos recebido e que demonstra isso. Muito bom. Então, aqui a gente vai atendendo as solicitações conforme nos são encaminhadas. E também, como nós temos um programa por semana, tentamos aqui encaixar a cada programa novas dúvidas e procurando trazer a solução para elas. E hoje não vai ser diferente, seu Milton. A pergunta encaminhada diz assim, As evocações de Espíritos nas reuniões mediúnicas, as quais vocês se referiram em um programa passado, significa que um Espírito evocado tem a obrigação de comparecer e atender o propósito de quem o evoca? Então, aqui, para quem depois quiser estudar um pouquinho a respeito, é lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Muito bem. Então, antes de abordarmos esse assunto, a nossa saudação, que os bons Espíritos nos ajudem sempre. O livro, lembrado pelo Coelho, uma capa antiga, não é? É essa daqui, o Livro dos Médiuns. O livro foi escrito por Allan Kardec e publicado no ano de 1861, na cidade de Paris. Escreveu o livro, que deu o título dos Médiuns, porque antes ele tinha escrito um livro chamado O Livro dos Espíritos. E, dada a procura crescente da obra, a multiplicação de grupos, multiplicação de intermediários com os Espíritos, ditos médiuns, então, suscitou a Kardec escrever uma obra dedicada para o aprendizado sobre mediunidade, que é uma faculdade natural de todos os seres humanos. e ele escreveu como subtítulo do Livro dos Médiuns para os evocadores, aqueles que eram chamados dirigentes das reuniões, onde compareciam os Espíritos e se comunicavam através da escrita, psicografia, ou através da fala, psicofonia. chamava-se de médium falante, aqueles. Então, é uma obra muito importante, pertence mesmo, como dizia Herculano Pires, à galeria dos livros voltados para a ciência, para a metodologia e para a experimentação. Muito bem, seu Milton. Muito boa a lembrança. Isso. E esse capítulo do Livro dos Médiuns, chamado Das Revocações, então, já está no 25º capítulo. O livro tem 32 capítulos. Então, ele vai fazer uma abordagem específica, toda ela voltada para o aspecto das chamadas dos Espíritos. O Espiritismo, através de Kardec, nos ensina como evocar os Espíritos, como chamá-los, né? Para, através das suas denominações, principalmente dos nomes, então, temos o comparecimento deles nas reuniões mediúnicas. Essas reuniões são específicas para isto. E Kardec vai nos ensinar como proceder, qual deve ser a metodologia utilizada para poder chegar até o termo do Espírito estar presente na reunião. Agora, a pergunta que foi formulada de maneira muito oportuna e inteligente, é se os Espíritos, então, comparecem e se tem, em comparecendo, se tem obrigação de atender o propósito de quem faz essa evocação. Então, é isso que nós vamos ver agora neste programa. Eu estou ao lado de um companheiro que tem essa prática no Centro Espírita. Ele dirige uma das suas reuniões, em uma de suas reuniões, e ela é especialmente promovida para as evocações. Hoje, nós podemos explorar bastante esse conhecimento do coelho a respeito dessa matéria. Então, uma coisa que a gente tem que, desde o início, lembrar, e a gente sempre fala aqui, que os Espíritos que retornam para o mundo espiritual, que nada mais são que pessoas como nós, que morreram aqui, entre aspas, e estão no mundo espiritual, eles não têm todo o conhecimento. Muitas vezes, não sabem nem que não têm mais o corpo físico. Essa é uma condição meio básica. Outra coisa importante é que o Espírito, quando retorna para o mundo espiritual, ele mantém os mesmos conhecimentos que tinha quando encarnado. Então, muitos deles, apesar de terem morrido aqui, entre aspas, eles também não têm conhecimento das coisas do mundo espiritual. É uma coisa muito interessante. A gente acha, por o fato de eles serem Espíritos, que eles conhecem tudo, mas eles não sabem, eles não têm ideia nem do que eles podem fazer. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento espírita, é indispensável para que a gente possa conversar com os Espíritos. Para a gente não acabar acreditando em coisas que eles falam. Por exemplo, e a gente já comentou aqui, o Espírito fala que comeu. Então, o Espírito não come, porque o Espírito não tem órgão nem boca. Vocês sabiam que o Espírito não tem boca? Não tem órgão nem boca. Se não tem órgão, não tem boca. É simples assim. Então, ele imagina, muitas vezes, que comeu. Ele imagina que foi ao banheiro. Ele imagina uma série de coisas, que está com frio, que está com calor. Então, são uma série de coisas que o Espírito, no mundo espiritual, ainda não sabe. E a gente, para conversar com ele, precisa entender. E o Livro dos Médiuns, como o Milton comentou, é um manual para que a gente possa fazer esse trabalho de maneira a auxiliar esse Espírito. A gente sempre lembra, aqui também, que os que sabem mais ensinam aqueles que sabem menos. Há Espíritos que sabem muito mais do que a gente. Há outros que, em termos de doutrina espírita, sabem menos. Então, cabe ao evocador fazer o trabalho de esclarecimento desse Espírito. Que, embora esteja no mundo espiritual, ele sabe, às vezes, as coisas do mundo espiritual menos que a gente que estudou. Isso mesmo. Mas vamos lá, seu Milton, dando prosseguimento aí. Então, a comunicação, a manifestação, conforme Allan Kardec chamava, pode ser espontânea, o Espírito pode comparecer sem ser chamado, ou então, através da invocação, quando nós o chamamos. E, nesse caso, atende dois critérios. O primeiro, se ele deseja vir, comparecer, se ele pode, qual é o grau do interesse, quais são os seus impedimentos, as suas dificuldades, até. E outros fatores poderão impedir ou favorecer a chamada do Espírito. Allan Kardec mostra muitos exemplos em toda a sua literatura, e principalmente na coleção da Revista Espírita, evocações que eles colhiam logo após a desencarnação. Outras vezes dava um certo tempo para evocar o Espírito, e até a evocação de Espíritos já desencarnados há muito tempo, há longo tempo. De forma como isso varia segundo o grau de evolução, a natureza e outros detalhes a respeito do Espírito. A pergunta é se eles têm obrigação de atender o propósito de quem o evoca. Não, eles não têm obrigação nenhuma. Eles têm livre-arbítrio, têm a liberdade de escolha, liberdade de manifestação e tudo mais. De forma que a evocação, ela é importante, necessária por vezes, no tratamento com os Espíritos, as casas espíritas que realizam trabalhos exclusivamente ligados com o tratamento da obsessão, têm o processo de evocação. E não sabem que é a mesma coisa, né? A gente só, o movimento espírita só desconhece. Que é a mesma coisa, né? Me perguntaram uma vez por qual razão que não se fazia isso muito no movimento espírita. E a resposta é esta. Divido a vários fatores que foram desviando a natureza do trabalho espírita. A falta de prática, a falta de segurança, de conhecimento doutrinário, insistentemente dito aqui pelo Coelho, nesta mesa. E isso traz um certo, quase que um prejuízo para o resultado dos nossos trabalhos doutrinários. Porque quanto mais centros estivéssemos bem preparados, bem organizados, administrativamente, doutrinariamente, facilitaria a oportunidade de diálogo e esclarecimento de uma multidão de Espíritos que estão aí no dia a dia, precisando dessa orientação, mas não recebem essa oportunidade. Lamentavelmente, no Brasil, nós tivemos uma certa imposição de Espíritos através de um médium e que esses Espíritos, inclusive, falam das inconveniências da invocação ou, então, da sua inutilidade até e do despreparo dos Espíritas. Vejam vocês a quantas nós caminhamos fora do conteúdo doutrinário que é a obra de Kardec. Porque Kardec recomenda, orienta, mostra como se faz, mas Espíritas mal preparados acabam por não considerar a obra kardesiana. O Milton fala sempre do estudo, e o Milton estudou muito mais do que eu já. Eu digo para vocês que eu tenho estudado muito menos do que eu necessito e cada vez que eu estudo eu percebo que eu preciso estudar mais, porque a gente está longe ainda de alcançar todo o conhecimento que essa obra, que é o Livro dos Médiuns, contém. Mas a gente, aos poucos, exercitando esse conhecimento com a prática, nos trabalhos, a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento, vai entendendo melhor as coisas, como é que funcionam no mundo espiritual, como são os Espíritos. E lembrar aqui, o mundo espiritual não é lá em lugar nenhum, é aqui mesmo. Os Espíritos, como dizem os Espíritos superiores, estão ao nosso lado, se acotovelando conosco, ou seja, ombro a ombro, estão aqui junto de nós. Então, neste momento aqui conosco, como onde você nos ouve ou nos assiste, nós estamos rodeados de Espíritos. Então, a gente tem que ter consciência disso, saber que os Espíritos estão próximos de nós. E tem toda aquela ligação de pensamento. Pelo pensamento, nós já falamos aqui, que se dá esse contato entre nós e esses Espíritos. Todas as casas que têm esse trabalho, têm uma equipe espiritual preparada para que a gente consiga fazer com que essas coisas funcionem, porque muitas vezes esses Espíritos ainda não sabem nem, como já dissemos, que desencarnaram. Então, eles são trazidos para serem esclarecidos, auxiliados e continuarem a sua caminhada. A gente falando assim, a gente nota que é tudo simples assim que funciona. E é mesmo. E é simples. A realidade é essa. Agora, a simplicidade existe, mas nós complicamos a simplicidade, por vezes. Às vezes. Por falta de conhecimento mais específico. Evocado o Espírito, e isso se dá por uma preparação dos seus agentes intermediários, que são os médios, e os médios devem ser escolhidos, selecionados, primeiro pela assistência espiritual, depois pela condição verdadeira da mediunidade, ser médio verdadeiro, e terceiro, com a preparação do ambiente adequadamente a esta finalidade. Os Espíritos, já disse o coelho, eles acabam por se organizar de tal forma a atender a natureza da reunião. Então, o restante somos nós que somos responsáveis por fazê-lo. O que é preciso, quando eu falei da seleção, por, digamos, condição da mediunidade, é que é preciso que a gente tenha certeza de que o médium é médium. Isso só se dá através de reuniões adequadamente preparadas com essa finalidade. E a terceira é da assistência espiritual, de que os médios devem ser bem assistidos espiritualmente. Porque, meus amigos, no meio Espírito existe uma quantidade muito grande de médiums e que não tem boa assistência espiritual. Eu penso que não preciso falar muito a respeito disso, mas é necessário, pelo menos, mencionar. Cada um vai tirando as suas conclusões por conta própria. E saber que a evocação tem que ter sempre um sentido importante, se é para chamá-lo, evocá-lo com a intenção de esclarecê-lo, então é preciso que nós tenhamos a condição moral de fazê-lo. Primeiro ponto. E, segundo lugar, se é por uma questão de experiência científica, também temos que estar devidamente preparados com uma metodologia bem fundamentada, com critérios, e saber que nós temos que aprender a fazer a documentação da própria reunião. Os centros espíritas nem se preocupam com esse assunto, mas nós temos que voltar ao tempo em que realmente tudo tem que ser devidamente registrado. Hoje nós temos recursos muito grandes e perfeitamente adequados para isso. com a nova tecnologia, nós temos desde a fotografagem, temos da gravação, temos da filmagem, da comunicação, vários momentos que a gente pode usar, mas saber que tudo isso tem que ser usado de acordo com o consentimento dos próprios espíritos. E se a reunião for de caráter, assim, moral, de orientação, então é bom que nos precavamos, sejamos precavidos para poder enfrentar esse mundo que ele é um mundo ainda insaudável. É, e objetivos sérios, né, Milton? Muitos. A gente não pode fazer isso com intuito de brincadeira. Nem de diversão. Nem de diversão, é verdade. O fato, às vezes, de não se apresentar um espírito que seja evocado, não significa que a gente não possa, de alguma forma, extrair conhecimentos e auxiliar algum espírito que se apresente. nessa semana, sabe, Milton, a gente, no trabalho, numa das evocações, se manifestou um espírito dizendo que ele fazia parte de um grupo e todos estavam ali, que eles estavam perdidos. Eu falei, mas se estavam perdidos, como? Como é que vocês se perderam? Não, porque a gente fica para lá e para cá, vai no supermercado, vai na feira, vai no metrô, anda onde as pessoas andam, mas a gente não tem um objetivo certo. E aí, você pode, por exemplo, com o conhecimento doutrinário, tirar algumas informações dos espíritos. Porque, embora eles não conheçam a realidade espiritual, você pode aproveitar algumas informações que eles naturalmente sabem. Então, por exemplo, você pode perguntar para o espírito, mas vocês comem? Não, a gente, às vezes, tem vontade, mas a gente não pode comer mais. Eles falam isso. Eles não sabem exatamente o porquê, mas eles sabem que não podem comer mais. Mas eles dizem que têm vontade e têm vontade de outras coisas. E aí, conversando com eles, eles estavam, assim, desorientados, sem saber o que poderiam, como espíritos, num mundo espiritual, fazer. O que eles poderiam fazer? E a gente conversou, orientou aqui os espíritos que respondem pelo trabalho, depois dão uma orientação muito melhor que a nossa, mas eles acabam ficando, sendo orientados, esclarecidos, e depois dão continuidade na evolução deles. É simples assim. Agora, a gente deve imaginar a quantidade de espíritos que há no planeta. Alguns são esclarecidos. Esses foram, e por certo, há uma grande quantidade de outros presentes na reunião, foram também esclarecidos. Mas quantos não foram ainda? Imagina, como você mencionou no início, Milton, se os grupos espíritas se prestassem mais e melhor a esse tipo de atividade, quantos mais espíritos poderiam ser esclarecidos? Não quero dizer com isso, e a gente sabe que os espíritos não estão perdidos por todo o tempo. A bondade infinita de Deus faz chegar a todos, no momento oportuno, tudo o que é necessário para eles darem continuidade à sua evolução. Mas quanto a gente perde de oportunidade de exercer a caridade, auxiliando a esses espíritos e ganhando conhecimento? E sabem, amigos, na medida em que nós distribuímos esses favores, distribuímos, nós recolhemos ajuda muito grande do ponto de vista espiritual, porque existe um certo equilíbrio muito grande. Você falou da bondade. A bondade de Deus se manifesta através das leis naturais, conforme nós já sabemos disso, quando Deus se manifesta através das suas sábias leis. E essas leis prevêem também esse assunto ligado com o recolhimento dos favores prestados e também da ajuda espiritual da qual nós carecemos muitas das vezes aqui na Terra. E quem de nós não precisa de uma ajuda, de uma assistência espiritual? E sabe, também aprendi que ao fazer esse trabalho com o pensamento em nível de solidariedade, depois quando nós desencarnamos, nós recebemos de presente o retorno dessa ajuda que nós prestamos enquanto estivemos aqui. muitas das vezes seremos objetos da atenção dos espíritos, amigos, protetores, guias espirituais, exatamente porque nós prestamos algum serviço enquanto estivemos aqui na Terra nesse particular. Então, a oportunidade do trabalho é maravilhosa. Resta que cada um de nós faça a sua parte da melhor forma. O conteúdo doutrinário está desde há muito tempo disponível para o nosso conhecimento. Basta que a gente estude. Se aplique nisso, não é? E não se iluda por informações que não são verdadeiras. A doutrina espírita tem as suas obras fundamentais. Estude essas obras, aprenda o que realmente Kardec e os espíritos superiores trouxeram de indispensável e útil para o nosso crescimento. É simples. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa. Pela bondosa atenção de todos, desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Convidamos a todos para que todas as quartas-feiras, às 20 horas, assistam as nossas palestras públicas, tanto pelo Facebook, que é o facebook.com barra transical, ou pelo YouTube, no nosso canal Allan Kardec TV. Então, quartas-feiras a partir das 20 horas. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas